A nossa criança precisa de atividades que estimulem a organização do material de trabalho. O que significa isso? Organização do material de trabalho. Eu dou um brinquedo para ele, para que ele possa ter atenção, para que ele possa ter concentração, para que ele possa discriminar. Então, todo o material didático é uma ferramenta importantíssima para você dizer o que vai acontecer. Por exemplo, eu tenho um brinquedo e eu mostro para ele assim, este personagem estará aqui do teu lado para te auxiliar nos planejamentos que você precisa para o dia de hoje. Como você vai comer, o que você vai fazer, este personagem estará aqui. Nós estamos dando para ele uma memória de trabalho. Precisamos trabalhar com regras, com normas, tudo isso precisa ser falado. E essas regras e normas podem ser escritas, podem vir através de figuras, para que esta criança aprenda e diminua estes comportamentos alterados. Então, tudo isso nós chamamos de rotinas. A rotina é importantíssima para a criança autista, mas não é só deixar a rotina estabelecida e não socializar isso com a criança. Eu preciso dar a ela um passo a passo. Atividades em grupo, brincar com a criança, ensinar essa criança a brincar. A funcionalidade do brinquedo, se eu tenho uma panelinha, o que eu posso fazer com essa panelinha, se eu tenho um carrinho, como que eu... Eu tenho que ensinar ele a ser funcional. Eu tenho que expressar como trabalhar com essa criança através dos brinquedos. Eu tenho queene e eu tenho que expressar como um passo a passo. O que eu passo a passo. Eu tenho um rato que eu 가�оронem. Eu tenho que esperar ter mais antigos.